É muito triste. Marcelo Lúcio, eu entendo você. Eu entendo. Tem alguma coisa que não cheira bem. Tem alguma coisa que não cheira bem. E é necessário pedir mais uma vez. União Nacional. União Nacional. União Nacional não é pelo Lula, não é pelo Bolsonaro, não é pelo Ciro Gomes. União Nacional não é pelo MDB, pelo PT, pelo PDT. União Nacional é para preservar o interesse dessa sociedade brasileira. Nós precisamos muito entender o que está acontecendo lá na Ucrânia e perceber o que está sendo construído contra o Brasil. Se você tiver dúvida, procure algum vídeo no YouTube mostrando a situação de Abu Ghraib no Iraque, posterior à destruição do país, o que aconteceu com o Gaddafi, o que aconteceu com os sérvios na antiga Iugoslávia, Milosevic, Karadzic, Miladzic, buscando compreender como foi dividido o Sudão e o que hoje é a demanda em relação ao envio do Omar al-Bashir, antigo líder sudanês, ao Tribunal Penal Internacional. Tem muita coisa acontecendo, que a gente sabe, por informações e bastidores, que coloca o Brasil muito próximo e, eventualmente, será a bola da vez. Então, gente, vamos atender ao chamado de unidade nacional e vamos atender ao chamado de pedido de esclarecimento em relação aos motivos que fazem a instalação de escritórios, de fiscalização da democracia no Brasil, com nomes remetendo à capital Washington. O que está acontecendo com o Brasil? O que está acontecendo com a sociedade brasileira? Depois dessa visita da Victoria Nuland, parece que fica mais claro que estão desenhando um processo de ataque contra o interesse do Brasil. e vamos ficar muito atentos a essa situação.